Meninas e meninos, hoje tudo bem com vocês? Hoje eu saí, né, pra fazer umas comprinhas, aí eu resolvi mostrar pra vocês, ó, comprei esses guardanapas assim, com essas estampas, né, tá um pouco caro, mas a gente precisa, né, comprar uns guardanapas pra fazer umas pecinhas pra agora pro final do ano, ó, tá vendo? Comprei esses guardanapas, olha esse que lindo, gostei desse aqui também, né? Comprei aqui também as embalais, né, que eu ponho as embalais num saquinho transparente e ponho um lacinho, comprei essas pecinhas aqui que é pra mim fazer, né, essas pecinhas aqui assim, ó, é pra mim enfeitar lá as pecinhas do Natal, comprei aqui, ó, umas bolinhas assim de Natal, né, que eu ponho nas guirlandas também, ponho lá no Papai Noel, comprei aqui uns Papai Noel pequenininhos e umas argolas pra mim fazer mais um pouco de porta pano de prato, né, e comprei também esses barbantes, porque eu tava precisando desses barbantes, né, aí eu comprei eles, aproveitei e comprei, porque tá difícil encontrar as cores, aí eu comprei eles também, né, porque não tá fácil, quando você sai sem encontrar alguma coisa, você já tem que comprar, né, aproveitar e comprar, porque depois quando você chega um cliente que quer, você procura e não encontra, né, então eu resolvi, né, passar essas coisas aí, né, comprar essas coisas aqui e resolvi mostrar pra vocês, essa aqui foi as comprinhas de hoje, meninas, que eu saí e fui lá e fiz essas comprinhas aqui, tá bom? Se vocês gostaram das cores, vocês mandam lá um comentário, deixa seu joinha lá pra mim e eu agradeço a todos vocês, tá bom, menina? Que Deus abençoe a todos vocês e fica todos com Deus, até a próxima! Tchau, tchau!